Olá, boa tarde, eu sou Renata Corsini e começa agora mais um boletim de notícias do repórter NBR. E vamos direto ao Palácio do Planalto conversar com o repórter João Pedro Neto, que tem as informações desta tarde. Olá, João. Oi, Renata, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, daqui a pouco o presidente da República Interina, Michel Temer, vai ao Senado Federal. Ele se reúne às 4 horas da tarde com o presidente da Casa, senador Renan Calheiros, e deve apresentar, então, a nova meta fiscal do governo, elaborada pela equipe econômica do governo. Essa nova meta já havia sido anunciada na última sexta-feira pelos ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do planejamento, Romero Juca, e prevê aí um déficit de pouco mais de R$ 170 bilhões para o governo central em 2016. Esse valor desse déficit é R$ 74 bilhões maior do que o previsto anteriormente. A gente lembra que a meta fiscal é a economia que o governo deve fazer para pagar juros da dívida pública. O presidente do Senado Federal, senador Renan Calheiros, havia anunciado também na última semana que vai fazer um esforço para que o Congresso Nacional vote até amanhã, terça-feira, dia 24, a revisão da meta fiscal. E olha, Renata, pela manhã, o presidente interino, Michel Temer, ele teve despachos internos, permaneceu amanhã no Palácio do Jaburu, residência oficial do presidente interino. Renata, com você. Obrigada, João Pedro, pelas informações. Boa tarde. E o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Romero Juca, conversou hoje com jornalistas. Ele comentou as informações divulgadas pela imprensa sobre o diálogo com o ex-senador Sérgio Machado. Nunca cometi nenhum ato que possa dificultar qualquer investigação. Nunca tratei com ninguém, nem no Supremo Tribunal, nem no Ministério Público Federal, para tentar interferir em qualquer investigação ou qualquer resultado dela. Portanto, estou muito tranquilo. O que tenho dito é que é muito importante, como eu disse, estancar a paralisia do Brasil, estancar a sangria da economia e do desemprego e também delimitar quem tem culpa e quem não tem culpa. Hoje há uma generalização que não é boa para a política e para a solução da crise brasileira. Delimitar também a responsabilidade dos atores econômicos. Empresas que têm culpa devem pagar por isso, com multas, com contratos de leniência que reparem os crimes cometidos, mas que mantenha a atividade econômica e que procure fortalecer a questão da geração de empregos. Tudo isso foi conversado dentro de um contexto com o ex-senador Sérgio Machado, fora do contexto que está dando a Folha de São Paulo no que diz respeito à tentativa de obstruir qualquer tipo de investigação. O Ministério da Educação e o INEP vão divulgar daqui a pouco em Brasília o balanço de inscrições do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos falar agora ao vivo com a repórter Luana Cara, que tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Luana. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. As inscrições para o Enem se encerraram na última sexta-feira. Mais de 8 milhões de pessoas se inscreveram e daqui a pouquinho o ministro da Educação, Mendonça Filho, faz um balanço dessas inscrições. Lembrando que a prova do Enem vai ser aplicada nos dias 5 e 6 de novembro. E por meio de nota divulgada há pouco, o Ministério da Educação reafirma a manutenção do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, e do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. Na nota, o ministro Mendonça Filho afirma que encontrou o FIES sem recursos para novas vagas, mas negociou com o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão a liberação necessária para garantir as inscrições no segundo semestre deste ano. Com a garantia de recursos, a equipe técnica do MEC está trabalhando para, até o fim de junho, anunciar o processo das novas inscrições no FIES para este ano. A nota termina informando que, com relação ao Pronatec, o ministro confirma que o governo de Dilma Rousseff deixou o programa sem orçamento para 2016, mas reafirma que ele não será interrompido. O MEC busca outra solução com o Sistema S para assegurar as vagas neste ano. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Luana, pelas informações. Daqui a pouco a gente volta ao vivo com essa entrevista coletiva. Bom, e a vacina contra o Zika vírus será testada a partir de novembro. Desenvolvida em parceria com os Estados Unidos, a vacina deve ser aplicada em humanos a partir de 2017. Ela deve ser administrada em dose única e vai usar o vírus Zika atenuado. Inicialmente, o público-alvo da imunização serão mulheres em idade fértil. E foi encontrado, pela primeira vez no Brasil, mosquitos Aedes aegypti naturalmente infectados com o vírus Zika. O estudo é do Instituto Oswaldo Cruz. Bom, e nós ficamos por aqui. Voltamos às quatro da tarde com outras informações. Você também pode acompanhar as notícias do governo federal nas nossas redes sociais. snake com outras informações do governo federal nas nossas redes sociais. Então, você também pode acompanhar as notícias do governo federal nas nossas redes sociais.